Dois acidentes com mortes foram registrados na BR-116. No trecho da rodovia em São João do Manhoaçu, três pessoas morreram depois que um carro capotou em um barranco. Olha lá, espenhadeira abaixo, ó. Já em Egeiro Caldas, um taxista morreu em um acidente entre um carro e um ônibus de transporte interestadual. O Ivan Duarte tá chegando aqui com detalhes dessas ocorrências. Ainda tem um perigo nas estradas, né Ivan? Boa tarde pra você, amigo. Muito perigo, amigo. Triste demais essa notícia que a gente vai falar agora. O primeiro acidente a qual você se referiu aconteceu nesta madrugada, de domingo. Foi no quilômetro 611, ali no trecho próximo a São João do Manhoaçu. O carro que estava com os três jovens saiu da pista e acabou capotando em um barranco. Com o impacto, os três jovens foram arremessados pra fora do veículo e acabaram morrendo na hora, infelizmente, Nico. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram identificadas como Clenivan Pereira Torres, de 45 anos, Vinícius Cerqueira do Carmo, de 22 anos e Jordan Luiz de Oliveira Amado, de 20 anos. Uma quarta vítima foi socorrida com ferimentos graves, levadas para o Hospital César Leite, em Manhoaçu. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local da ocorrência para fazerem o trabalho de praxe.